Olá pessoal, meu nome é Paulo Seleguim, sou professor aqui da USP de São Carlos. Essa é a nossa aula de número 13 do curso intensivo de termodinâmica e aplicações e hoje nós vamos falar dos ciclos de vapor para refrigeração. Eu havia feito, conforme eu anunciei, uma alteração na programação original atendendo a demandas. Originalmente a gente estava planejando falar sobre os ciclos de potência a vapor. No caso de um ciclo de refrigeração, não é a rigor um ciclo de potência porque ele consome potência. Quando a gente diz ciclo de potência, normalmente a gente está se referindo aos ciclos produtores, as usinas de geração da eletricidade, por exemplo. Mas se trata de ciclo a vapor também, então eu fiz essa alteração que a gente vai detalhar hoje. Então, voltando e ligando as coisas, a gente falou até agora de ciclos de produção de potência, como é o caso aqui dessa termoelétrica, no caso uma usina nuclear, e ela absorve calor de uma fonte quente. O combustível nuclear aqui é pequeno, são pastilhas acondicionadas em varetas. Então, chega de van o combustível aqui, por exemplo, e ele decai nuclearmente aqui nos reatores, nos prédios dos reatores, gerando esse calor, esse calor aciona as turbinas, o vapor que aciona as turbinas, produz esse trabalho e essa rejeição de calor aqui é feita, por exemplo, em torres de resfriamento, como está mostrado na foto aqui, ou várias outras alternativas. Tem muita usina, por exemplo, que não tem essa torre porque tem um rio aqui e esse rio pode ser usado, por exemplo, para trocar esse calor. Seja como for, o rendimento, nesse caso, é sempre a eletricidade produzida, que a gente vê aqui nos fios, essas aqui são as conexões com as linhas de transmissão para a exportação desse excedente energético, isso então dividido pelo calor absorvido da fonte quente. A gente vai ver que no caso de um sistema frigorífico, essa definição ainda se aplica porque é sobre ela que está baseada a segunda lei da termodinâmica, mas não é aquela ideia do que se quer dividido pelo que se paga, ou seja, a receita com a eletricidade dividido pelo custo do combustível que entra aqui no denominador. No caso de um ciclo frigorífico, a gente vai gastar potência para inverter esse fluxo natural aqui do calor, que é ir da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Os dois casos que eu vou mostrar aqui, tanto no caso da máquina frigorífica quanto da bomba de calor, eu já vou explicar a diferença, o calor está fluindo da situação do ambiente, do objeto mais frio para o objeto mais quente, para o reservatório mais frio, do reservatório mais frio para o reservatório mais quente. Para isso, a gente precisa gastar potência. No caso, então, a diferença entre máquina frigorífica e bomba de calor depende um pouco da aplicação. Máquinas frigoríficas, como o nome já diz, são sistemas de refrigeração, por exemplo, para armazenamento de alimentos, ar-condicionado e coisas do tipo. Então, no caso de um freezer, como está mostrado aqui, o que a gente quer e o que a gente paga. Estou fazendo uma adaptação nessa definição aqui para aplicações mais práticas. No caso da máquina frigorífica, a gente quer o efeito frigorífico. Esse QL é a capacidade que eu tenho de remover calor. Isso é o que eu desejo nesse tipo de aplicação. Então, se define uma espécie de rendimento, um rendimento adaptado, que é o COP, o coeficiente de performance, o MF aqui refere-se à máquina frigorífica, que é, dentro daquela lógica, o que se quer, o efeito frigorífico, o QL removido aqui da fonte fria, dividido pelo que se paga, que seria a potência elétrica. No caso da bomba de calor, como, por exemplo, aqui. No Brasil, as aplicações não envolvem muito aquecimento ambiental, prédios e casas, mas, por exemplo, o aquecimento de piscina. Então, você deseja aquecer uma piscina, então você usa uma bomba de calor, resfriando o universo. Como está mostrado aqui, você remove uma certa quantidade de calor QL, que supostamente está mais frio do que a sua piscina. Digamos que, no inverno, você está aqui a 10 graus, e a piscina está a 30 graus aquecida. Então, o ambiente aqui está a uma temperatura mais baixa, 10 graus. No caso, a bomba vai remover uma quantidade de calor QL, gastando um trabalho W, e vai rejeitar para o ambiente aquecido uma quantidade de QH, que, pela primeira lei, é QL mais W. Então, o efeito de aquecimento é, de certa forma, ampliado. Ele se soma à potência gasta. Então, para cada quilowatt que você gasta de energia elétrica, você tem outros tantos quilowatts aqui removidos do universo que vão parar lá no aquecimento, na região aquecida. É diferente, por exemplo, de você colocar aqui uma simples resistência elétrica. Imagina que você colocasse uma resistência elétrica aqui para aquecer essa água. Aí, o que acontece? O que acontece é que toda a potência elétrica viraria aquecimento, sem esse efeito aqui do calor do universo, do calor removido do universo. Então, nesse caso, o COP da bomba de calor é, de novo, aquilo que se quer pelo que se paga. O que se quer é o efeito de aquecimento, o QH, dividido pela potência gasta. Então, são dois coeficientes arbitrários, na verdade, porque dependem da aplicação, e uma afirmação importante agora, uma constatação importante. Sobre eles, não está construída nenhuma lei termodinâmica. a segunda lei diz que esse rendimento, da forma como ele está definido aqui, é sempre menor ou igual ao rendimento de uma máquina de Carnot, que é menor do que 1, na verdade. Ele só seria 1 no limite em que a diferença de temperaturas aqui, entre a fonte fria e a quente, tende a infinito. Então, essa seria a segunda lei e, óbvio, é possível calcular o rendimento a partir desses parâmetros aqui, mas não é direto, como está mostrado aqui. Então, essa é a construção da segunda lei e esses coeficientes, eles têm mais a ver com a aplicação, como a gente vai ver daqui para frente em alguns slides. Inclusive, hoje, a gente vai fazer um pequeno tutorial também, vamos montar uma planilha para otimizar o sistema frigorífico dele, considerando aqui o COP requerido na aplicação. Bom, vamos em frente. Para falar um pouquinho da história, eu vou voltar, na verdade, o último slide dessa apresentação é exatamente esse slide aqui. Eu quero mostrar, com isso, a importância que tem essas aplicações frigoríficas. Eu considero, assim, tem três grandes saltos disruptivos na área energética. Um, há uns 2 milhões de anos atrás, quando a gente aprendeu a dominar o fogo, dominar no sentido de produzir o fogo, manter o fogo e transportar o fogo. Então, isso daqui nos permitiu a coxão de alimentos, isso eu já falei nas primeiras aulas. O segundo salto disruptivo foi aprendermos a fazer a conversão de calor em trabalho. Isso aí aconteceu na Revolução Industrial, 1750, 1850. Lembra? Newcomen, o próprio Vart, são personagens dessa época. E uma terceira disrupção foi com a indústria frigoífica, na verdade. Isso aqui um pouco mais ali para o final dos 1800, começo dos anos 1900. Então, imagina, vocês conseguem imaginar a necessidade que se tem, por exemplo, para armazenar alimentos, mas várias outras aplicações, refrigeração de ambientes. tanto que nas cidades existiam esses mecanismos, essas empresas que entregavam gelo. Para que entregava gelo? Para você botar na sua geladeira. Aqui tem uma foto em que você recebia uma pedra de gelo, comprava uma pedra de gelo, uma espécie de Uber, isso aqui era o Uber da época, entregava uma pedra de gelo, eu colocava aqui nesse armário, está vendo? Tem um drenozinho ali para pegar a água que derretia, e aí nos outros gabinetes a gente colocava os alimentos para armazenar. Então isso ajudou muito na conservação dos alimentos e principalmente auxiliou na urbanização. Você pode armazenar os seus alimentos de uma maneira muito mais eficiente. E como se produziu o gelo? Aí que está. Em cidades em que você tem, por exemplo, a possibilidade de congelar, lugares frios, então se fazia exatamente como está mostrado aqui, o pessoal ia, colhia os blocos de gelo, como está mostrado, e armazenavam, faziam galpões com um isolamento térmico muito, muito bom e aí iam soltando, vendendo esse gelo ao longo do ano, depois do inverno. Então, tamanho e importância que o pessoal chegava a armazenar gelo produzido naturalmente no inverno. Eu vou voltar nesse slide, porque obviamente vocês sabem que agora máquinas térmicas são capazes de fazer isso, e é para mostrar o tamanho dessa importância. Mas eu vou voltar no último slide e falar um pouco o efeito que teve, por exemplo, na chamada Revolução Industrial Americana, principalmente. Então, vamos começar do começo e com uma pergunta que é muito comum, uma dúvida muito comum. Como é possível fazer o calor fluir ao contrário, ou seja, da temperatura mais baixa para a temperatura mais alta? A verdade é que não é possível. O calor sempre flui do mais quente para o mais frio. Mesmo que globalmente, como vocês estão vendo aqui, o efeito pareça ao contrário. Esse diagrama aqui que eu uso bastante, ele na verdade representa a máquina térmica, então essa roda, esse sistema mecânico aqui é o ciclo que eu já vou explicar, e o resto é a vizinhança do sistema, é o ambiente. Então, isso daqui, por exemplo, é uma fonte a baixa temperatura, uma fonte ou um absorvedor, no caso aqui alta temperatura, e parece que o calor está fluindo da baixa temperatura para a mais alta temperatura. Porém, se a gente analisar localmente, quer dizer, como é que se dá esse contato térmico aqui, é que está a explicação para a coisa. Então, vamos imaginar o seguinte ciclo, um fluido de trabalho que está dentro aqui dessa engrenagenzinha, representado aqui, por exemplo, temperatura e entropia. E eu já vou explicar por que é interessante usá-lo na região de mudança de fase, mas suponha o seguinte, eu vou, para poder fazer o calor fluir para a baixa temperatura ou da baixa temperatura para uma alta temperatura, aparentemente, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, eu vou gastar energia mecânica aqui para fazer o fluido de trabalho, ele sim, estar a uma temperatura mais baixa que a temperatura ambiente. e aí sim, o calor vai fluir do mais quente, no caso aqui o ambiente refrigerado ou a baixa temperatura, para o mais frio, que é, no caso aqui, o fluido. E como é que você faz isso? Com um gás, você, por exemplo, expande esse gás. Quando você expande, ele esfria e você o expande até uma temperatura abaixo da temperatura dessa fonte de baixa temperatura. Correto? Então, é o caso aqui, você tem líquido, esse líquido está evaporando e está absorvendo todo esse calor e a gente está, assim, respeitando o sentido natural do fluxo do calor. Pois bem, esse fluido evapora, então você tem só vapor aqui e aí o que você faz para gerar uma alta temperatura aqui em cima para que o calor flua dessa temperatura mais alta para uma mais baixa que corresponderia ao reservatório de alta temperatura quando a gente olha aqui o sistema como um todo. Eu tenho o gás, você comprime o gás. Para comprimir esse gás você vai gastar trabalho mecânico aqui. Então, isso explica essa aparente contradição, mas a verdade é que nesse ponto aqui onde eu estou com o mouse, digamos que ele fizesse parte do sistema, do fluido de trabalho aqui. Então, esse ponto onde eu estou com o mouse ele está em uma temperatura mais alta que a alta temperatura mostrada aqui. E a mesma coisa aqui embaixo, esse ponto que eu estou mostrando corresponde a um ponto do fluido de trabalho, um dos estados termodinâmicos do fluido de trabalho e esse ponto aqui então ele está a uma temperatura mais baixa que a baixa temperatura mostrada aqui. Então, globalmente a gente não representa isso, mas essa é a impressão que dá. Porém, a gente está sempre respeitando o fato do calor ir da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Mas vamos lá, vamos entrar no ciclo frigorífico padrão. Esse módulo do curso aqui ele é um pouco mais aplicado, então eu sou um pouco mais objetivo, tento ser pelo menos, então vamos partir da mesma maneira. Qual é o nosso ciclo padrão? O ciclo mais simples que a gente tem e que a gente eventualmente vai fazer especializações para situações específicas como é o caso que a gente vai fazer daqui a pouco. Imagina, por exemplo, eu quero produzir, eu quero absorver calor de uma fonte a baixa temperatura, portanto, eu preciso ter uma temperatura baixa. Por que eu estou falando isso? Suponha que, por exemplo, eu tenho lá um refrigerador e um freezer, então suponha que a temperatura é menos 10 dentro do freezer. Para eu fazer calor fluir do menos 10, eu tenho que ter alguma coisa a uma temperatura mais baixa do que menos 10. Então, por exemplo, menos 15. Se eu produzir, se eu tiver o meu fluido de trabalho aqui e de alguma maneira eu consigo que ele esteja nessa temperatura baixa, então eu consigo absorver o calor do ambiente. O calor sempre flui do mais frio para, do mais quente para o mais frio. Correto? Isso sim. A nossa máquina ela vai fazer o seguinte, ela vai gerar o meu fluido de trabalho numa temperatura mais baixa ainda do que o ambiente e depois vai aumentar a temperatura desse fluido de trabalho de tal maneira que ele rejeite calor para o ambiente. Digamos que o ambiente aqui está a 30 graus. Isso aqui é um ar-condicionado, por exemplo, se bem que a gente só foi para pinguim, menos 10 não vai dar certo. Então é uma geladeira. Então digamos que ele está a menos 15 aqui no evaporador e para rejeitar para 30 ele tem que estar por exemplo a 40 graus aqui no condensador. Então a nossa máquina ela vai ficar gerando um fluido a baixa temperatura e depois um fluido a alta temperatura para que o fluxo do calor seja sempre natural porque é o único possível na verdade. Agora como é que você produz alguma coisa a baixa temperatura? Você pega um gás por exemplo e expande a baixa temperatura. Como é que você produz alta temperatura? você contrai, comprime esse gás. Então obviamente é uma máquina que tem um compressor como está mostrado aqui para produzir essa compressão essa perna de alta pressão aqui opa ficou ruim aqui essa perna de alta pressão e até o outro elemento ali embaixo que é a válvula de expansão que eu já vou explicar. Então essa parte de alta pressão ela está mostrada aqui no meu ciclo estou pegando aqui o temperatura e entropia então alta pressão baixa pressão comprime no compressor depois rejeita calor no condensador aqui essa perna toda aqui que eu destaquei em amarelo é alta pressão e aí eu preciso de baixa pressão normalmente se fosse um ciclo motor um Carnot motor por exemplo a gente teria um compressor e uma turbina aqui eu poderia ter uma turbina porque eu tenho uma alta pressão baixa pressão eu posso recuperar um pouco dessa energia através da expansão porém isso não é prático por quê? por causa da quantidade de energia que eu consigo efetivamente recuperar em relação ao custo do que seria essa turbina então olhando aqui no ciclo se eu tivesse uma turbina isentrópica ou o mais próximo possível de uma turbina isentrópica eu teria essa transformação aqui destacada em laranja o ganho que eu tenho da energia na verdade é muito pouco porque eu estou trabalhando dentro da região de saturação já vou explicar o porquê então normalmente não se tem uma turbina aqui mas sim um elemento passivo é simplesmente uma válvula de estrangulamento você tem um estrangulamento aqui e o compressor bombeando então a região de baixa e alta pressão vou pegar uma outra cor aqui só para pegar vamos ver se eu consigo destacar aqui para vocês opa deixa eu me atrapalhar aqui nos meus nos meus comandos então a parte de baixa pressão que eu destaquei aqui em verde como é que ela se forma se forma pelo seguinte imagina o compressor está empurrando o fluido ele bombeia o fluido para cima e essa restrição esse estrangulamento está vou desenhar uma seta assim está tentando segurar o escoamento então um empurra o outro segura o que acontece comprime então a região amarela é a região comprimida e aí a região verde justamente a região deprimida abaixa a pressão porque do mesmo jeito que você pode entender que o compressor comprime a montante perdão ele aspira a montante então ele ele chupa o gás ali então ele deprime aqui então esse é um mecanismo dinâmico na verdade já vou explicar inclusive a partida mas eu me preocupei aqui em destacar um pouco alguns detalhes ali do do nosso sistema padrão então ele tem aqui no lugar do que seria uma turbina um componente passivo que na verdade ele executa uma transformação como não tem calor nem trabalho envolvido aqui se eu escrever eu já fiz isso em outras aulas já não vou me lembrar qual se a gente faz um volume de controle aqui o que vai acontecer as entalpias são constantes porque não tem nem calor nem trabalho envolvido nesse sistema só delta P só trabalho de fluxo na verdade mas é interno ao sistema então eu tenho uma transformação isentálpica normalmente sendo executada aqui nessa válvula de expansão é uma válvula mesmo como no slide seguinte já mostrou então o meu ciclo padrão ele tem essa cara aqui no diagrama TS essa transformação aqui é uma isentálpica modelada como uma isentálpica por que? por praticidade isso aqui pode ser por exemplo tão simples quanto uma serpentina como essa daqui ou uma restrição um tubinho estreitinho normalmente ele fica embutido na própria geladeira se for o caso ou ainda até tem alguns dispositivos um pouco mais sofisticados como esse daqui uma válvula que é tipo uma válvula de agulha o gás alta pressão está entrando aqui e a baixa pressão está saindo aqui e a posição dessa agulha é dada por um sensor aqui é um sensor a gás de temperatura que usa para mandar mais ou menos fluido frigorífico conforme a demanda de aquecimento então existem existem até válvulas eletrônicas de expansão então pode ser um sistema tão simples assim normalmente isso aqui é usado em geladeiras e esse aqui equipamentos frigoríficos um pouco mais melhorados balcões frigoríficos de supermercado por exemplo tem esse tipo de válvula então as nossas transformações aqui a nossa definição deixa eu voltar para o meu marcador amarelo as nossas definições compressão isentrópica então aqui de 1 para 2 da baixa pressão para alta pressão modelar é um compressor então uma compressão isentrópica depois 2, 3 é a rejeição isobárica de calor agora sim a parte diferente na expansão isentópica e por fim a absorção isobárica de calor agora aquela questão das temperaturas por que que é interessante trabalhar com o fluido na região de mudança de fase parentes existem sistemas de compressão que usam gás gás em todo o circuito tanto na fase de alta pressão quanto na fase de baixa pressão mas não é são para aplicações especiais e no livro texto tem lá uma parte do capítulo que é dedicado aos ciclos frigoríficos a gás em aeronaves por exemplo isso é bastante utilizado mas então porque a questão das temperaturas constantes porque aí eu tenho uma grande eficiência lembra o ciclo de Carnot ele para ser o mais eficiente possível ele deveria estar alguma coisa aqui eu poderia até pensar nisso daqui isso daqui opa errei então o ciclo de Carnot nas mesmas temperaturas estaria aqui então eu tenho como manter temperatura na região de baixa temperatura e de alta temperatura através da mudança de fase no caso não é 100% possível aqui na região de superaquecido mas dentro da região de mudança de fase a temperatura permanece constante nós vamos ver no final dessa aula ou melhor no final de uma das aulas seguintes de ciclos avançados justamente o efeito a gente vai quantificar esse efeito fazendo a análise entrópica dos ciclos porque a transferência de calor com delta T aqui no caso por exemplo a minha temperatura alta estaria aqui essa transferência de calor com delta T finito tem por efeito gerar entropia isso aqui é uma entropia gerada e isso no final das contas vai depreciar a eficiência do ciclo termodinâmica que como eu mostrei para vocês também tem a ver com os coeficientes de performance isso é uma relação matemática ok então está definido o nosso ciclo padrão a gente vai ver algumas variações desse ciclo então vamos pegar aqui um exemplo e esse exemplo eu vou usá-lo bastante aqui nessa aula em particular normalmente os fluidos frigoríficos são fluidos especiais desenvolvidos por exemplo para ter essa parte aqui em que a temperatura aumenta isso aqui estraga a minha eficiência o ideal seria eu ter aqui uma temperatura constante igual a essa temperatura máxima mas então os fluidos frigoríficos são fluidos desenvolvidos especialmente para terem características adequadas aqui por exemplo a diferença entre a isentrópica e a isentalpica que é pequena porque é óbvio que o ideal seria se fosse isentrópica mas como eu falei por questões práticas não se faz mas então são fluidos especiais desenvolvidos sob medida digamos o mais usado hoje é o R134A existem outros para aplicações especiais esse nome R134A ele vem de uma padronização na verdade mas o que se talvez vocês tenham ouvido falar do freon que era o R12 o R11 quando a gente fala freon e está associado muito a destruição a destruição do ozônio na camada de ozônio então o R11 o R12 esse 134A então é um fluido frigorífico foi desenvolvido para não ter esse problema e como o nome freon que é o nome comercial freon é o R12 11 tem vários produzido pela Dupont pela empresa Dupont então ficou muito associado e o pessoal abandonou o nome comercial e está usando mesmo o nome técnico dele que é o R134A o Refprop tem eu acredito que inclusive a versão estudantil também tem o R134A então eu peguei aqui um exemplo vamos analisar aqui rapidamente esse exemplo porque depois a gente vai fazer variações nesse ciclo então eu quero trabalhar aqui entre 08 megapascal 8 bar e 1,4 bar esses números esses valores são exatamente de alguns exemplos resolvidos do nosso livro texto por isso que eu peguei esses valores então calculando aqui fazendo aquele nosso alpinismo termodinâmico pegando em 1 eu tenho o que? vapor saturado a 014 megapascal então eu venho aqui numa tabela de saturação ponho 014 megapascal ou 1,4 bar doente e ele já dá valores pra mim então eu já vejo por exemplo que a temperatura ali embaixo é de menos 18,7 até aqui um parênteses às vezes eu economizo casas decimais aqui no slide mas a conta eu estou sempre fazendo com o máximo possível isso é muito importante eu desde quando eu dou esse recado por causa de prevenção de erros de arredondamento que mais? então assim eu tenho também valores de entalpia e entropia porque eu preciso deles no caso aqui por exemplo essa entropia de 1,74 é usada para calcular o ponto 2 o ponto 2 na verdade é a mesma entropia olha aqui 1,7402 1,7402 e a pressão de 8 bar então eu já determinei aqui o estado termodinâmico do ponto 2 e eu vejo a temperatura 38,96 aqui na verdade essa temperatura se refere a esse ponto aqui então ficou um errinho aqui vou até fazer o seguinte então essa temperatura é a temperatura desse ponto aqui a gente já vai ver até essa temperatura exata aqui então esse seria o ponto 2 o ponto 3 também é fácil porque está na linha de líquido saturado a 8 bar então eu venho aqui na tabela de saturação 8 bar tenho todos os valores que eu preciso no caso eu estou destacando em amarelo aquilo que eu vou usar a entalpia do líquido e ali a temperatura que eu falei para vocês como eu digo o erro é bem pedagógico então foi interessante 31 graus então isso daqui é 38 é aqui no ponto 2 aqui é 31 vou até deixar essa anotação aqui quando eu encerrar a apresentação 38.3 seria essa a temperatura e por fim o último ponto ali que é o ponto 4 então do ponto 4 eu sei o que quais coordenadas termodinâmicas eu sei desse ponto a pressão 0.14 e a entalpia a entalpia eu peguei aqui o 243.65 que é igual a entalpia do ponto 3 enter e ele já me dá todos os valores inclusive o título 0.32 é quilograma por quilograma um parênteses às vezes eu uso essa unidade o título é adimensional mas eu coloco às vezes quilograma por quilograma porque quando a gente está trabalhando em base molar é mol por mol então só para diferenciar e para explicitar a base desse título e por fim o último dado que veio também lá do exercício do sem gel é a vazão mástica 0.05 quilogramas por segundo aqui bom fazendo aqui as nossas análises eu não vou usar todos os dados nesse exemplo eu só queria deixar proposto aqui porque a gente vai voltar nesse ciclo mais a frente mas a gente já pode por exemplo calcular o COP do que seria uma máquina frigorífica uma bomba de calor com esse ciclo então o trabalho de compressão ali um, dois é menos esse menos aqui significa que já estamos seguindo a convenção de Newcomer trabalho que sai é positivo como o trabalho está entrando aqui no compressor então ele é negativo então esse resultado tem que ser negativo mesmo então é menos o delta H o delta H é sempre o final menos inicial então fazendo a conta menos 36,20 o H2 é maior do que H1 estou ganhando energia tá e esse menos aqui é para fazer referência à convenção de Newcomer o calor rejeitado calor mais o delta H H3 menos H2 então menos 179,87 deu menos por quê? porque o calor está saindo do meu sistema então negativo conforme a máquina de Newcomer isso seria negativo mesmo isso é a forma de escrever a equação e por fim o calor absorvido é o delta H certo que seria o 1 menos 4 H1 menos 4 mais 143 e é positivo porque justamente o calor está entrando aqui só para ficar bem claro o calor está entrando aqui e sendo rejeitado aqui em cima aqui está o QH e lá embaixo o QL e aí a gente pode calcular o COP do que seria uma máquina frigorífica o QL sobre W aqui obviamente essas letras maiúsculas aqui querem dizer valores em quilowatts por exemplo tá e aqui eu estou usando o valor em em quilojás por quilograma tá então multiplicando esses valores pela massa eu teria os valores em quilowatts mas como cancela no numerador no denominador tanto faz eu não pus as contas aqui mas só estou indicando então o COP seria o QL sobre o W QL é o 4,1 dividido pelo W que é o 1,2 3,969 obviamente estou expressando isso sem o sinal sem esse esse W esse menos aqui isso aqui é só da convenção que é importante por exemplo se eu for fazer o inventário fazer a primeira lei e o COP do que seria uma bomba de calor 4,96 então aqui aquilo que eu falei para vocês vai aquecer sua piscina para cada quilowatts hora que você vai pagar lá para CPFL você vai ter quase que 5 quilowatts hora de aquecimento na piscina então tem quase que 1 para 5 aí o efeito multiplicador por isso que é muito usado em aquecimentos no Brasil aqui mais de piscinas mesmo mas assim em países frios é muito usado para aquecimento de residências e prédios normalmente o evaporador seria essa parte aqui fica enterrado inclusive no jardim na frente do prédio e aí você resfria o solo e absorve esse calor todo e manda para dentro da residência bom esse é um slide de referência a gente vai voltar a ele em algumas situações bom antes de entrar nas variações do ciclo vamos ver como é que ele parte vocês tenho certeza que vocês já viram essa cena aqui por exemplo o técnico vindo e instalando o ar-condicionado tem um determinado momento em que ele bom eu não mostrei a foto aqui mas ele faz vácuo dentro do sistema o sistema é isso daqui é uma tubulação o compressor o condensador que é essa peça aqui do lado externo e o evaporador que é a peça que fica dentro do ambiente que é onde o calor vai ser absorvido mas digamos isso aqui é tubulação e carcaça então num primeiro momento ele faz vácuo liga uma bomba de vácuo aqui e tira todo o ar que porventura esteja ainda dentro da tubulação e depois dá uma carga de gás ele vem aqui com o R134 ou qualquer outro e conecta lá no circuito abre a válvula e vai monitorando a pressão de enchimento aqui então digamos que ele olhou ali no manômetro e ele chegou nessa pressão aqui pressão de carga o que que acontece nessa situação ora se nessa pressão aqui o que acontece é o seguinte tudo está à temperatura ambiente ele põe devagar o gás ali ele está expandindo ele está esfriando mas esse calor está entrando e depois de um certo tempo tudo entra em equilíbrio aqui com a temperatura ambiente então dada a carga de gás e o ar-condicionado desligado ele o que que acontece tá tem uma parte de líquido que está na fase líquida obviamente e uma parte de vapor que está na fase de vapor ou seja dentro do sistema lá funciona como se fosse uma garrafa lembra do exemplo do isqueiro que a gente fez logo no começo então a gente tem por exemplo uma parte de líquido e uma parte de vapor como se fosse como aqui dentro dessa garrafa por exemplo tá é que não dá pra ver mas tá então isso é quando o ar está desligado quando o ar é acionado o motor aqui do compressor é acionado o que que acontece ele começa a aspirar então ele cria uma pressão negativa que é montante e começa a bombear então ele cria uma pressão positiva a jusante então ali olhando o que que acontece né vai ter digamos esses esses dois pontos aqui eles vão se abrir tá vou desenhar bem mal feitamente mesmo né eu vou ter uma parte aqui de alta pressão certo e baixa a pressão aqui embaixo aí isso imagina dinâmico no tempo né então num primeiro momento se forma um ciclo como está mostrado aqui e o compressor está acelerando num segundo momento ele alcança a pressão o delta P de trabalho então eu vou até voltar ele tanto produz uma pressão positiva a jusante quanto uma pressão negativa a montante e conforme ele vai acelerando até alcançar o regime permanente ele alcança o delta P de trabalho lembra isso aqui funciona assim um está empurrando o compressor está empurrando e a válvula está segurando então no equilíbrio é essa situação que eu estou mostrando aqui tá então na partida acontece exatamente isso os alunos me perguntam muito né e por isso que eu me dei o trabalho de responder e lembra tanto o ar condicionado quanto as nossas geladeiras domésticas elas funcionam dessa maneira né então fica ciclando quando o ar desliga opa vamos apagar aqui essa figura então desliga volta para essa situação liga volta para essa situação desliga volta para essa situação é a última vez tá liga volta para essa situação esses são os sistemas liga desliga como eu mostrei para vocês existem aparelhos mais modernos que na verdade fazem um controle da da rotação controle contínuo da rotação aqui um controle digamos liga desliga então a rotação é 100% desliga 0% 100% 0% vale fazer uma figurinha então ao invés de ter um controle tipo liga desliga certo e por exemplo se precisa de muita potência frigorífica ele ele é liga bastante aqui assim o carro então liga bastante por exemplo vou desenhar assim e se precisa de pouca potência frigorífica ele liga menos por exemplo liga menos como eu estou mostrando então esse é o controle tradicional e o controle mais moderno com sistemas em que você faz o controle da rotação do motor então esse negócio fica meio que oscilando continuamente aqui esse é um aparelho até bem mais econômico significando que ele fica meio que oscilando pode até desligar mas fica entreoscilando continuamente como está mostrada na linha azul ali essa é a diferença dos aparelhos que eles chamam de inverter porque ele tem um inversor de frequência para controlar a rotação desse motor apenas nesse caso aqui do controle contínuo não é um compressor normalmente não é um compressor alternativo que é usado é um compressor de parafuso que eu já vou mostrar a foto para vocês bom agora sim a gente conhece as generalidades aqui do ciclo frigorífico vamos ver alguns ciclos especializados e isso vai nos dar oportunidade de chegar e fazer aquela parte do tutorial para fazer uma otimização eu quero esse curso como eu disse é bem aplicado então uma primeira especialização é justamente a nossa geladeira é quando você necessita de frio a temperaturas diferentes então aqui você tem alguma coisa como 5 graus positivos e aqui no freezer alguma coisa como menos 15 graus negativos então como fazer isso sem ter dois ciclos porque eu não quero encarecer eu quero fazer isso com um único compressor e um único condensador o condensador na verdade está ali atrás da geladeira que é onde a gente seca a meia por exemplo quem já não fez isso secou roupa alguma coisa na parte de trás da geladeira e até vale uma observação os alunos perguntam mas professor é ruim porque no próprio manual diz para a gente não fazer isso mas é o seguinte quando a roupa está molhada é interessante porque ela facilita ela favoriza a rejeição de calor aqui porque aquela água que está sobre a roupa ela vai evaporar e a evaporação você tem uma necessidade muito grande de energia e então essa energia vai vir justamente dos gases aqui do frio do frigorífico então enquanto ela está molhada ela é até boa até ajuda a economizar energia aqui porém logo ela seca e aí ela se torna um isolante e aí ela dificulta aqui a condensação do gás de trabalho certo então assim se você que sabe mais está fazendo esse curso vai lá seca a roupa fica esperto vai lá e tira assim que ela secar ou um pouquinho antes de secar ok então assim nos manuais obviamente você não vai deixar essa recomendação porque ali é o usuário comum que não tem esse tipo de conhecimento mas vamos lá como é que isso é feito é simplesmente um sistema em série como está mostrado aqui então você tem ali o compressor comprimiu na pressão máxima rejeitou o calor 3 é o nosso fluido de trabalho pronto para ser usado então a gente faz duas expansões uma expansão até uma pressão intermediária correspondente aqui por exemplo a temperatura de mais 5 e esse gás esse na verdade é uma mistura de gás líquido aqui em 4 então expande na primeira válvula de expansão depois essa mistura passa nos evaporadores aqui no fundo da parte geladeira e aí depois você passa o restante então ele vem aqui ganha um pouco mais de gás passa numa segunda válvula de expansão aqui evapora mais e diminui mais ainda a temperatura e aí sim esse fluido passa aqui na parte freezer então é bem simples na verdade o único problema é que você tem isso daqui que é muito vapor porque esse vapor vale a pena destacar esse vapor que está aqui em 5 na verdade ele é uma mistura de líquido com vapor certo isso é mistura lá em 5 bom a mesma coisa se aplica para 4 agora a única parcela que tem efeito frigorífico é a parcela que não evaporou ainda por quê? porque é o calor latente essa quantidade de vapor que justamente é vapor porque absorveu o calor latente ele não tem mais como absorver porque se ele absorvesse ele aumentaria de temperatura aqui nessa isobárica por exemplo no caso aqui do 4 estou falando agora do resfriamento 4,5 então nesse trechinho aqui da geladeira no 4,5 a única fração que produz efeito frigorífico é a fração de líquido no caso aqui então de 5 para 1 de 6 para 1 eu tenho pouco líquido ou menos líquido ou seja ali em 6 a parcela que vai produzir efeito frigorífico é essa parcela porque essa parcela aqui já evaporou então ela não vai produzir efeito frigorífico então justamente ela tem menos líquido para fazer a evaporação além disso o gás o gás termodinamicamente está aqui à direita separado do líquido porém fisicamente ele está escoando dentro da tubulação então frequentemente se você pudesse olhar dentro da tubulação você tem líquido e bolhas de gás escoando eventualmente você tem até pistões que bloqueiam tem vários regimes de escoamento que podem acontecer e justamente essa topologia do escoamento bifásico pode ser tal que prejudique a transferência de calor normalmente esses tubos internos eles têm eu vou desenhar um corte aqui eles têm um aletamento interno imagina ali dentro do tubo você tem umas protuberâncias assim justamente para aumentar a troca de calor e essas protuberâncias imagina elas girando em hélice assim no tubo um aletamento helicoidal o que isso vai fazer vai proporcionar vai estimular o escoamento a ficar na região anular então essa parte que eu vou desenhar aqui próxima à parede ele vai centrifugar o escoamento o que vai acontecer o gás que é mais leve vai ficar no centro e o líquido que é mais pesado vai ficar na periferia ali na região anular e isso é ótimo para transferência de calor que é justamente o líquido que propicia o efeito frigorífico bom então esse daqui é uma das aplicações que eu queria falar e justamente um dos objetivos da aula de hoje é explicar esses vários detalhes e principalmente dessas coisas que tem a ver com o nosso cotidiano uma outra aplicação interessante agora já estou me preparando para fazer algumas aplicações aqui que envolvem cálculo então agora é uma outra aplicação mais industrial essa que eu mostrei no slide anterior aqui são aplicações obviamente domésticas precisam você sacrifica um pouco o rendimento no fundo é o consumo de eletricidade em função do custo porque um refrigerador que não teria esses problemas que eu mencionei teria dois compressores por exemplo ou um compressor de parafuso que é um pouco mais caro então essas são aplicações que sacrificam um pouco o custo inicial o CAPEX em função quer dizer favorizam o CAPEX o custo inicial faz mais barato mas o custo operacional o OPEX é mais alto gasta mais eletricidade para instalações industriais isso não é admissível porque isso aí é projetado para funcionar 30 anos por exemplo uma instalação industrial uma geladeira hoje infelizmente não se considera mais do que 5 anos do ponto de vista de projeto obviamente bom então se busca ganhos de eficiência ganhos de eficiência obviamente tanto faz medir isso como uma eficiência de ciclo uma eficiência termodinâmica eficiência térmica ou através dos coeficientes de performance dos COPs então no caso qual que é a ideia aqui desse ciclo com separador de líquido aqui já vou explicar repara o efeito frigorífico é esse delta H aqui na base então tudo que você fizer para alargar isso daqui melhor então um dos problemas aqui é justamente aquela expansão isental que ela sempre me leva para a direita ali então uma coisa que se pode fazer é justamente essa separação de líquido então acompanhe comigo vamos começar do compressor 1 1 saiu saiu do evaporador absorveu aquela quantidade de energia da sua câmara frigorífica e está pronto para você comprimir e recomeçar o ciclo então entra ali no primeiro compressor comprime até uma pressão intermediária e entra numa câmara de mistura seria esse primeiro volume aqui entrou na câmara de mistura 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 com fluido vindo aqui do 3 e eu já vou explicar mas vamos seguir então gerou a mistura que é o estado 9 que seria aqui na saída da câmara de mistura que é um gás superaquecido aqui está nessa isobárica de pressão intermediária e aí comprime no segundo estágio comprime no segundo estágio e aí tudo bem aqui está no estado 4 e pronto para rejeitar calor para o ambiente então rejeita calor para o ambiente aqui no condensador depois entra na primeira válvula de expansão nessa válvula de expansão expande até a pressão intermediária que é essa pressão aqui e é o estado 6 ali então o estado 6 é uma mistura de líquido e vapor o líquido está no estado 7 e o vapor está no estado 3 então 6 é uma média ponderada entre 7 e 3 a gente pode usar o título o título é a variável de ponderação então como é o líquido e o gás você separa um do outro aqui pode ser por gravidade mesmo o 3 que é a fração gasosa que está aqui ele vem para a câmara de mistura e mistura com o gás que saiu do primeiro estágio do compressor do primeiro estágio mais o gás que saiu do volume de separação repara tudo isso aqui está a mesma pressão vou destacar a linha amarela mesmo então tudo isso aqui está a mesma pressão então não tem problema eu posso misturar isso tranquilamente e é isso que eu tenho que fazer então a parte do gás vem aqui e por que que eu fiz isso para justamente ter aqui em 7 faltou o rótulo ali do 7 para justamente ter aqui em 7 eu ter líquido que vai expandir vai passar pela segunda válvula de expansão e vai parar em 8 ali então o que que eu fiz esse 8 estaria aqui se eu tivesse uma única válvula de expansão mas com isso eu consegui jogar para a esquerda o 8 portanto eu tenho um ganho de efeito frigorífico e eu tenho também um ganho no trabalho porque se eu estivesse fazendo o ciclo padrão normal que está indicado aqui em pontilhado certo eu teria todo esse delta H para executar e aqui eventualmente eu tenho uma redução de delta H eu tenho um aumento de delta H então assim no cálculo do COP vamos considerar que é uma máquina frigorífica o que importa é o seguinte o que importa é que eu aumente mais o meu delta Q que entra no numerador do que eu aumento o delta H repara né estou dizendo para vocês que eu estou comparando o ciclo original sem essa estratégia com o ciclo alterado aqui nós vamos fazer contas com isso já já então não preciso mostrar mais importante entender um pouco como é que é feita a estratégia a gente vai voltar nesse ciclo já já eu só queria mostrar um outro antes que é esse daqui que é um outro ciclo em que digamos é uma adaptação daquele primeiro mostrei para vocês só que é para uma aplicação em que se tem no caso aqui só se necessita de frio a uma única temperatura suponha que você precise de frio a uma outra temperatura como foi o caso da geladeira então na verdade o que a gente faz é o seguinte é isso quero explicar essa adaptação e depois o porquê de se usar o compressor de parafuso como está mostrado aqui então vamos entender o que está acontecendo aqui então eu tenho a parte de cima é igualzinho o misturador o compressor apenas aqui na parte do líquido eu tenho uma válvula de três vias símbolo aqui uma válvula de três vias então parte dessa vazão vem para baixo aqui passando na válvula de expansão e parte da vazão vem aqui para esse evaporador intermediário aqui ficou meio ruim porque parece que o sentido é da direita para a esquerda não isso aqui é o símbolo mesmo da válvula de três vias então o escoamento aqui está vindo nessa direção só para ficar bem claro aqui meu desenho então assim eu parte do líquido eu desvio para o evaporador e parte eu continuo o processo essa parte de baixo também é igualzinha e passo no último evaporador então aqui no ciclo o que está acontecendo no ciclo o que está acontecendo aqui eu vou até voltar o slide eu separava completamente o líquido do vapor o vapor misturava e o líquido expandia agora não agora eu pego o três continua sendo vapor e continua vindo aqui em cima no misturador mas o sete parte do sete está digamos executando uma transformação é que ela está exatamente sobre a isobárica mas eu vou desenhar um pouco abaixo aqui então eu tenho transformação de sete para três nesse evaporador aqui e tudo isso está no patamar de pressões intermediárias aqui então a figura fica meio confusa vou até voltar está vendo aqui eu desenhei vazio aqui porque justamente não tem transformação sete e três aqui tem uma parte uma fração do líquido está realmente evaporando de sete para três então por isso que eu pus essa setinha aqui para vocês então essa é uma situação em que eu tenho essa possibilidade de executar resfriamento a duas temperaturas diferentes e aqui o misturador só é que vai misturar dois fluxos de vapor na pressão intermediária então tanto aqui é três quanto aqui embaixo também é três às vezes é meio confuso esses ciclos eles tem várias derivações e tal e no diagrama de temperaturas às vezes os pontos coincidem então esse ponto três aqui eu tenho tanto aqui em cima quanto aqui embaixo ok e o sete obviamente aqui é sete e aqui entre a válvula de três vias e a válvula de expansão também também tem o líquido no estado sete aqui na saída também aqui na base do separador é sete bom a história do compressor de parafuso nesse caso eu mostrei para vocês são dois compressores alternativos não só isso acaba sendo mais caro como você tem problema de eventualmente sincronizar os dois eles tem que de alguma forma funcionar de maneira harmônica vamos usar esse termo uma forma de fazer isso num único compressor é usar ou se fosse uma aeronave por exemplo é um compressor em multistágio aquelas que vai na frente da turbina no caso aqui não é não se justifica mas você pode usar compressores de parafuso até porque as pressões podem ser grandes então são dois fusos como está mostrado aqui acho que vale um zoom são dois fusos como são mostrados então eles vão empurrando o escoamento e isso acaba sendo comprimido a vantagem de usar esse tipo de compressor é que se você a pressão melhor dizendo ela vai variando ao longo do fuso aqui então se você determinar em que posição você tem por exemplo essa pressão intermediária tudo isso daqui olha que eu vou destacar em amarelo tudo isso daqui que eu estou pondo em amarelo está a pressão intermediária tudo isso daqui está naquela pressão intermediária aqui também obviamente até a válvula de expansão até a válvula de expansão aqui embaixo não faltou nada na inspiração do compressor e aqui na saída desse compressor então tudo que eu destaquei em amarelo está na pressão intermediária se você determinar em que posição geométrica aqui do compressor isso acontece você não tem problema basta você fazer um furo ali na carcaça do compressor e fazer essa injeção ou seja esses dois compressores mais essa câmara de mistura na verdade se condensam nessa única carcaça aqui e isso é bastante prático então algumas aplicações principalmente de ar-condicionado para veículos ar-condicionado veicular costumam usar esse tipo de compressor porque se precisa de economizar espaço aplicações embarcadas elas têm um problema intrínseco de espaço então essa é uma aplicação interessante e que existem soluções tecnológicas que permitem você executá-la de uma maneira bastante eficiente ótimo eu quero entrar agora em uma parte de cálculo e eu vou pegar um problema de otimização da pressão intermediária porque eu estou falando dessa pressão intermediária mas qual que é o valor ideal então vamos voltar ao nosso ao nosso sistema para uma única temperatura não tem aquele segundo evaporador aqui como eu acabei de mostrar ok e nesse caso eu me pergunto qual é a pressão intermediária ideal aqui repara que eu peguei os mesmos dados ali do problema padrão que eu defini no começo 08 megapascal 014 mas em que patamar de pressão eu faço todo esse processo aqui para maximizar o COP eu quero no caso uma máquina frigorífica ok eu vou prospectivamente pegar o o valor proposto lá no próprio sem gel que é 032 megapascais e a gente vai estudar só que eu vou pegar como eu disse prospectivamente esse valor só para fazer um cálculo tá então vamos ver aqui como é que eu faço o meu alpinismo termodinâmico acompanha comigo aqui eu já deixei uma marcação de que de que a que estados termodinâmicos se referem porque essa numeração que aparece aqui às vezes eu mesmo me confundo isso aqui é a planilha do half prop 1, 2, 3, 4 é o número da linha não tem nada a ver necessariamente com os estados aqui então vamos ver aqui como é que foram calculados isso vale a pena ver vou até dar um pouquinho de zoom deixa eu ver acho que assim está legal então estado 1 deixa eu ver como é que está enquadrando acho que está bom aqui para vocês então estado 1 o que eu conheço do estado 1 é vapor saturado na pressão mínima eu venho na tabela de saturação pressão mínima 1,4 enter tenho todos os valores e eu estou destacando aqui em amarelo valores que eu vou usar nos cálculos logo em seguida então a temperatura dura menos 18,7 isso aqui é só para referência mas a entalpia do vapor aqui e depois a entropia por que eu preciso da entropia para calcular o estado 2 o estado 2 o que eu conheço do estado 2 a pressão 0,32 MPa e a entropia que é igual a do estado 1 então eu venho em uma tabela de estados especificados e coloco ali a pressão intermediária 3,2 e a entropia 17402 17402 enter tenho todos os valores e eu vou precisar ali da entalpia depois o que eu tenho eu posso ter o estado 3 aqui 3,7 na verdade dele eu conheço a pressão é vapor e líquido então eu venho na tabela de saturação coloco a pressão 3,2 temperatura ali 2,4 só para referência e aí eu tenho os valores ali da entalpia do líquido e entalpia do vapor falar em líquido manutenção da voz então esse aqui é o estado 7 e o 3 então eu determinei o 3 e o 7 o 9 eu não consigo determinar ele diretamente ele não aparece aqui por quê? porque eu preciso escrever a equação dessa mistura aqui desse misturamento parênteses eu uso às vezes eu vou esquecer de pôr aspas então misturamento em aspas por que eu faço isso? porque eu quero separar o processo de mistura do resultado da mistura que é a mistura então em português é tudo mistura fica meio confuso às vezes então misturamento é o processo de misturar ok? essa é a minha nomenclatura aqui que às vezes eu esqueço de usar as aspas e explicar mas então o 9 eu não consigo calcular porque eu preciso equacionar o misturamento aqui o que eu consigo calcular por exemplo é o ponto e o ponto 4 eu também não consigo porque eu não conheço a entropia eu conheço a pressão aqui em cima mas não conheço a entropia do ponto 4 porque depende do 9 o que eu conheço? eu conheço o 5 o ponto 5 então é líquido líquido saturado então vem aqui na pressão na tabela de saturado 8 bar então tem lá 31 graus e 243 é a entalpia que eu vou usar nos cálculos e aí eu tenho o estado 6 o que eu tenho do estado 6? a pressão pressão intermediária que depois a gente vai variar pressão intermediária então aqui é 3,2 e a entalpia 243,65 que é a entalpia do ponto 5 243,65 e o último ponto que eu consigo calcular é o ponto 8 aqui está o ponto 6 inclusive já me dá o título acabei de explicar e aí o ponto 8 é o 7 na isentálpica então a pressão 0,14 aqui embaixo 1,4 bar e a entalpia do ponto 7 203 203 a entalpia do líquido aqui então eu tenho inclusive o título ali de 0,13 repara de 0,20 caiu para 0,13 que é esse delta aqui ok então o alpinismo termodinâmico certo vamos aos cálculos então os cálculos rapidamente aqui só para ficar como referência daqui a pouco eu vou passar para a fase planilha então algumas coisas interessantes aqui a equação de mistura a equação de mistura é feita fazendo um volume de controle no misturador então aqui seria nessa posição vou voltar aqui seria um volume de controle aqui então eu não tenho calor não tenho trabalho através da fronteira só tenho fluxos de massa esses fluxos de massa são o que vamos ver é essa equação aqui que eu estou explicando para vocês é essa equação aqui então quais são as massas entrando as massas entrando são o 1 está entrando perdão está entrando 2 e está entrando 3 aqui no volume esse volume não ficou muito bom aqui vamos fazer ele aqui assim não ficou muito bom no sentido pedagógico aqui então eu tenho isso aqui como volume de controle vou fazer só no 9 mesmo esse meu volume de controle então quem está entrando está entrando 3 certo é uma das partes que está entrando tirar aquele volume lá menos pedagógico então está entrando 3 agora com que vazão isso aqui é a vazão vezes a entalpia com que vazão a vazão aqui é aquele 0,05 vezes o título certo o título é x é que aqui eu já cancelei a vazão total então aqui é x vezes o h3 que é a vazão de 3 que está entrando e a vazão de 2 certo a vazão de 2 é 1 menos x aqui que faltou escrever isso aqui se aqui está vindo x quilogramas por segundo na forma de vapor aqui está vindo 1 menos x quilogramas por segundo na forma de líquido então esse 1 menos x aqui embaixo acaba sendo o meu estado 2 ali então é por isso que é 1 menos x h2 fazendo as contas 403,24 quilojato por quilograma tá aí com isso eu consigo determinar o estado 9 não está marcado aqui mas eu consigo entrar com os dados do estado 9 porque agora eu conheço a pressão do estado 9 o 0,32 e a entalpia do estado 9 que eu acabei de determinar aqui em cima fazendo isso eu tenho entropia do estado 9 1,73 e 73 e aí a entalpia e aí o próprio estado 4 porque do estado 4 eu conheço eu conheço a pressão que é o 0,8 mega pascais e o S4 que é igual ao S9 S4 é igual a S9 com isso eu calculo os 422 quilojato por quilograma esses números aqui eu espero depois que vocês quando forem estudar refaçam essas contas todas mas aí fazendo o cálculo dos trabalhos e calores eu tenho esses valores aqui então eu tenho uma absorção de 13,31 quilojato por quilograma aqui no primeiro estágio depois 19,38 no segundo estágio 9,4 aí eu tenho 4,5 uma rejeição de calor de 178 0,9 e depois uma absorção de calor de 146 com isso eu consigo calcular o COP e o COP no caso de uma máquina frigorífica é o calor absorvido aqui é o calor absorvido aqui embaixo que é o QL dividido pelo W fazendo as contas 4,47 ou seja a gente teve um ganho de COP de alguma coisa como 12% e eu vou voltar naquele slide lá atrás não sei se vocês se lembram a gente tinha obtido um COP de 3,9 então está aqui o COP que a gente tinha como máquina frigorífica está equacionando como máquina frigorífica esse aqui eu voltei no slide que é aquele nosso ciclo padrão entre as mesmas pressões por isso que eu estou comparando as coisas e ali o nosso COP era 3,9 e aí a gente obteve aqui 4,47 portanto um ganho de 12,7% então bastante interessante com nada na verdade em termos de maquinário então aqui repara eu tenho isso que parece mais complicado do que a minha situação inicial na verdade é um único compressor de parafuso a única coisa que eu preciso ter é um tanque de separação que isso é um tanque então por isso que é bastante interessante em aplicações embarcadas isso daqui correto? então vamos passar agora a parte planilha e eu vou então sair agora da apresentação mas já está o resultado mostrado aqui essa planilha eu vou explicar para vocês a gente vai montar juntos eu vou variar a pressão intermediária que é a pressão essa pressão aqui intermediária imagina essa linha aqui subindo e descendo e aí eu faço todos os cálculos e eu termino calculando aqui o COP e de fato eu vejo que a pressão intermediária ideal está próximo do 0,32 mas eu diria que é um pouquinho mais aqui eu diria que é 0,38 aliás está marcado aqui eu marquei o 0,38 então é isso a gente vai fazer a planilha agora ok já estou aqui com o Excel aberto e como sempre eu já tenho uma planilha pronta debugada qualquer coisa na montagem da planilha na parte tutorial se tiver algum problema eu me socorro aqui dessa planilha montada eu vou aproveitar dela só para ganhar um pouquinho de tempo a estrutura então eu vou copiar aqui criar uma cópia na verdade criar uma cópia e aí eu apago toda essa parte dessas fórmulas programadas e a gente vai fazer isso junto vou apagar o gráfico aqui também e explicando aqui eu vou zoomar à esquerda dessa coluna amarela eu costumo colocar os parâmetros do problema então o fluido a pressão no evaporador e a pressão no condensador e para facilitar ainda mais como eu vou me referenciar muitas vezes a essas células aqui eu vou rebatizá-las então a célula fluido vai ser fluido tá ENTER depois a célula aqui da pressão do evaporador eu vou chamar de PEVAP e a pressão no condensador de PECOND então na programação aqui nos parâmetros eu posso fazer referência a essas células aqui então vamos começar aqui com o meu alpinismo termodinâmico apenas para facilitar eu vou voltar lá no no powerpoint copiar a figura aqui essa figura CTRL C e vou colar aqui para facilitar um pouco a visualização eu mesmo às vezes me perco nos detalhes então vamos começar a montar na pressão P1 que é esse ponto aqui eu conheço que é a pressão no evaporador então igual PEVAP e ele já conhece perfeito então ele fez então 0,1 megapascais agora do ponto T1 eu conheço a pressão e sei que é vapor saturado então aqui eu posso usar essas duas informações então eu vou escrever igual temperature de quem? do fluido qual é a informação que eu vou fornecer então P do vapor esse PVAP faz parte da sintaxe dessa função do half prop as unidades que eu estou trabalhando é sistema internacional com graus Celsius e agora justamente o valor da pressão e já está em megapascais se eu digitar enter então menos 18,8 graus aí eu vou copiar esse argumento porque justamente aqui no cálculo da entalpia e da entropia é a mesma coisa então igual enthalpy dos mesmos parâmetros igual entropy dos mesmos parâmetros então eu calculei todos os pontos aqui do estado 1 agora nessa coluna aí até pintei de vermelho vai ser o meu parâmetro de exploração minha variável de exploração que é a pressão intermediária lembra ela vai ficar subindo e descendo entre esses limites aqui então vou começar por exemplo com 0,15 megapascais e essa pressão depois a gente vai variar vamos completar aqui as variáveis que eu tenho então P7 o que eu tenho do P7 P7 é a pressão intermediária que é essa 0,15 que eu acabei de digitar depois da temperatura T7 é a mesma coisa eu sei que é o estado aqui está sobre a linha de líquido saturado então igual temperature de quem? do fluido que é o caso do R134A qual é a forma de dar a coordenada ali é a pressão do líquido de novo PLIC é uma palavra da sintaxe do half-proper sistema de novidades é o SI com graus Celsius e aí a pressão do líquido então vamos lá fecha parênteses ENTER menos 17,1 a gente tinha menos 18,8 aqui embaixo menos 17,1 e é a mesma coisa eu vou copiar aqui esse argumento porque no cálculo aqui da entalpia e da entropia é a mesma coisa então igual enthalpy ctrl V para pôr o mesmo argumento igual entropy ctrl V para pôr o mesmo argumento então fizemos o P1 o P7 e o P3 o P3 o que eu conheço exatamente a mesma coisa só eu vou dizer que não é a pressão do líquido mas é a pressão do vapor um comentário aqui vale a pena por que que no caso eu tenho pressão do líquido ou pressão do vapor porque no caso de misturas elas são diferentes para uma mesma temperatura então é por isso que eu tenho essa possibilidade embora no caso de uma substância por isso não vai fazer diferença eu vou fazer também da seguinte maneira para ir mais rápido eu vou copiar isso daqui porque é a mesma pressão é tudo igualzinho então igual apenas esse 0,9 aqui não esse 0,9 é a pressão aqui intermediária também e nessas nessas células aqui eu vou substituir a palavra pelique por pvap então eu vou usar a função de substituir pelique por pvap e aí eu substituir tudo ele deve substituir só três fez três substituições ok fechar correto então como eu disse para vocês essa temperatura é igual a essa temperatura perdão é igual a essa temperatura um gole de água de manutenção aqui então essas duas temperaturas são iguais porque se trata de uma substância pura no caso de uma mistura essa isobárica aqui ela tem uma pequena inclinação ou seja a temperatura varia por isso que é importante dizer se se trata do líquido ou do vapor prosseguindo o que mais eu tenho eu tenho aqui o ponto 5 ponto 5 eu posso até fazer a mesma coisa aqui eu posso dizer qual que é a pressão do ponto 5 que é a pressão do condensador e aí no caso aqui da temperatura entalpia entropia eu posso copiar essas células e substituir e verificar se a substituição foi feita corretamente no caso da pressão então cliquei aqui e ele está corretamente pegando a pressão que está na célula R2 correspondente ao T5 por isso que eu faço sempre dessa maneira mantendo uma mesma estrutura para aproveitar essa funcionalidade do Excel de atualizar automaticamente os endereços mas vamos conferir T5 é a pressão do vapor e aqui ficou errado ficou errado o erro de dado que eu sempre digo porque eu estou dizendo que o 5 é o líquido não o vapor como eu falava embora não vá fazer diferença numérica porque como eu disse é substância pura então vamos trocar aqui no caso eu quero trocar justamente PVAP por PELIC PVAP por PELIC PELIC e devem ser três substituições ok fecha então vamos conferir então aqui é de fato o 08 e de fato é líquido 08 líquido e 08 líquido correto então é assim que funciona quer ver uma coisa interessante agora deixa eu puxar para cá a minha variável e vou tirar um pouquinho de zoom aqui tá pessoal porque agora vocês já estão entendendo um pouco a mecânica da coisa aqui eu estou completando os pontos que eu já sei a priori então ponto P2 o que eu sei do ponto P2 a pressão intermediária que é a minha variável de otimização conheço do ponto P2 também eu conheço a entropia então é essa entropia aqui S2 igual a entropia do S1 então vou lá na célula da S1 ENTER e agora eu vou calcular temperatura e entalpia em função da pressão e da entropia então vamos lá igual temperature de quem? do fluido ponto e vírgula a forma de fornecer a coordenada pressão entropia quando eu digitar o aspas ele vai trocar dá uma olhada lá isso é o mecanismo de correção do Excel que eu não desliguei ainda se você digitar CTRL Z deveria ter voltado deixa eu ver se eu errei alguma coisa CTRL Z então não então eu simplesmente eu volto lá e PS e aí ele não faz de novo se insistir um pouquinho ele aceita então pressão entropia sistema de coordenadas SI com graus Celsius e agora sim a pressão já está em megapascais e a entropia ficou atrás da fórmula ali então é na célula Y2 então é só digitar Y2 fecha parênteses ENTER vamos conferir para ver se eu não errei então a pressão e a entropia correto a única coisa que eu vou copiar aqui o argumento porque é o mesmo argumento para o cálculo da entalpia então igual entalpia CTRL V perfeito então fizemos o ponto 1, 7, 3, 5 e 2 o 6 eu consigo fazer o que eu consigo do 6 vamos lá do 6 eu sei que a pressão intermediária pessoal a pressão do ponto 6 é a pressão intermediária então é essa variável aqui de exploração e conheço a entalpia do ponto 6 que é igual a entalpia do ponto 5 a entalpia do ponto 6 é igual a entalpia do ponto 5 é mais entalpica essa expansão aqui entalpia do ponto 5 está nessa célula T2 aqui então ENTER agora eu vou calcular temperatura e entropia em função da pressão e da entalpia então vamos lá igual temperature de quem? do fluido que é o R134A como é que eu vou dar as coordenadas é pH pressão e entalpia para esse caso ponto e vírgula sistema de unidades SI com graus Celsius agora sim a pressão está na célula Z2 que já está em megapascais ponto e vírgula e aí a entalpia perdão ficou atrás aqui da célula então está na célula AB2 AB2 fecha parênteses ENTER vamos conferir de fato a P6 e a H6 então esse 17 ele tem que bater com a T7 ela é menos 17,1 e tem que bater com a T3 e a T7 a T7 está aqui menos 17,1 e repara que eu calculei de maneiras diferentes no caso aqui através da entalpia e da pressão aqui para calcular a entropia aqui eu vou copiar o argumento que eu usei para calcular a temperatura porque no caso da entropia é a mesma coisa então é igual entropy CTRL V pronto fizemos o ponto 6 6,6,6 onde está está aqui então eu já fiz o 7 falta o ponto 8 ponto 8 agora é uma isentálpica então o que eu sei do ponto 8 isso aqui é igual a pressão do evaporador PEVAP ENTER e eu sei que a entalpia do ponto 8 é igual a entalpia do ponto 7 então vamos buscar a entalpia do ponto 7 na célula L2 e é a mesma coisa para calcular a temperatura e a entropia eu vou fazer como eu fiz aqui para o ponto 6 eu posso até copiar as fórmulas CTRL C vou jogar aqui ele vai atualizar o endereço e se eu fiz tudo certinho ele deve estar pegando já os endereços certos a P8 e a H8 e a mesma coisa aqui CTRL C CTRL V vamos conferir P8 H8 eu vou precisar agora de um parâmetro importante aqui para fazer o balanço de massa e depois a equação da mistura que é o título do estado 6 aqui então eu vou pegar aqui o estado 6 certo por exemplo esse argumento que ficou separado eu podia ter feito junto aqui mas então eu peguei o argumento do estado 6 que é uma pressão e uma entalpia ele é obtido através da expansão isentalpica a partir de 5 e aqui eu tenho várias maneiras de calcular esse título mas eu já tenho isso pronto então quality CTRL V ENTER já é o o título da pressão P6 e da entalpia H6 correto então perfeito agora a gente fez todas as células que tinham alguma forma de fazer isso diretamente o 9 e o 4 como eu falei lá atrás eu preciso calcular na verdade a equação da mistura vamos buscar a equação da mistura lá atrás está aqui para eu poder fazer essa mistura fazer programar aqui na célula então vamos lá inclusive já aproveito e vejo se o valor está correto então a equação da mistura vamos lá para calcular na verdade o H9 já vamos deixar pronto aqui o P9 o P9 é o que? a pressão intermediária a pressão intermediária é essa aqui célula I2 ENTER então já tem aqui a pressão é a pressão intermediária que seria essa daqui ah não vai dar o mesmo valor porque eu tenho 0,32 então vou até fazer o seguinte vou mudar para 0,32 aqui só para conferir depois para ver se eu não errei então 0,32 aqui não está aparecendo por causa do número de casas decimais então deixa eu ver se eu clicar aqui ele aparece lá o 0,32 e eu vou usar essa fórmula para calcular o H2 perdão H9 então vamos lá equação de mistura igual ao título X6 aqui faltou o índice 6 mas é autoevidente só tem esse aqui que é necessário para a equação de mistura então X vezes H3 onde está o H3 está aqui tá mais 1 menos X que é a célula AH2 fecha que multiplica H2 H2 ele está lá atrás né H2 H1 deu H2 H2 está aqui correto então enter deu 403,2 403,24 então tá tá ok aqui na verdade essa é a parte mais né então agora com uma pressão e com uma entalpia eu consigo calcular temperatura e entropia coisa que eu já fiz aqui por exemplo para o estado 8 e 6 né então posso copiar essa célula ctrl C e ctrl V ele vai atualizar automaticamente os endereços e se eu não errei em nada tá pegou a pressão correta e a entalpia correta mesma coisa aqui para a entropia ctrl C vou colocar aqui ctrl V vamos conferir né P9 H9 e aí com relação ao ponto 4 o que eu sei do ponto 4 pressão P condensa condina P do condensador e conheço a entropia a entropia do ponto 4 é igual a entropia do ponto 9 tá aqui agora eu só preciso calcular temperatura e entalpia a partir da pressão e da entropia eu fiz isso para o ponto 2 aqui então eu posso pegar por exemplo essas duas fórmulas ctrl C e ctrl V vamos ver se está certo né então vamos lá então olha lá pegou a pressão certa e a entropia certa e é a função temperature e aqui entalpia da pressão certa e da temperatura certa eu vou fazer uma coisa ainda para a gente conferir eu gosto de ir conferindo bastante aqui o negócio vou tirar um pouco de zoom e tirar um pouquinho mais de zoom eu já volto ali mas eu vou copiar esses primeiros valores aqui tá tá vendo ali eu comecei ali em 020 então ctrl C vou vir aqui vou dar um ctrl V numérico tá e vou pôr aqui 020 para ver se os números são iguais então eu vou dar um zoom para a primeira essa primeira linha eu que acabei de digitar e a outra vinha da minha planilha gabarito então vamos só correr o mouse aqui ver se tem algum valor diferente só para eu ter certeza de que eu não errei então 18 até agora não vi nada não tem como vocês me avisarem porque eu estou gravando essa versão aqui então tudo bem está tudo certo aqui até o S4 está tudo ok agora só precisamos calcular aqui os trabalhos e os calores para poder calcular o COP então o trabalho 1,2 é o seguinte então igual menos o H2 menos H1 então H2 está aqui menos H1 H1 está lá no comecinho como a gente diz aqui em São Carlos voltar lá atrás fecha enter então vamos lá menos já deu uma diferença o que eu errei aqui ah perfeito eu já sei de novo o erro é didático o que eu errei aqui estou calculando o trabalho de compressão de 1 para 2 porém a vazão que está passando aqui qual que é aqui no condensador é a vazão total para o estado 3 eu tenho X vezes a vazão total X é o título e para a esquerda para o estado 7 aqui eu tenho 1 menos X vezes a vazão total então aqui faltou a gente multiplicar por 1 menos X que é no caso o X do estado 6 enter tá menos 5,1 esqueci de de colocar a massa multiplicando no caso a fração máxima multiplicando então vou a mesma coisa para o 9,4 igual menos H4 menos H9 o H4 deixa eu ver se está aqui do lado H4 menos H9 H9 está aqui fecha e agora o 9,4 o trabalho de 9 até 4 pega totalmente a vazão então é a integralidade da vazão então não preciso multiplicar por X nem o menos X e aí por isso que deu lá o menos 29 agora os calores trocados igual mais esse menos e mais que eu ponho na frente do parênteses é para ficar na convenção de Newcomer da máquina de Newcomer calor que entra é positivo trabalho que saia positivo por isso que eu digito com menos na equação de balanço então vamos lá então aqui seria o H5 menos H4 H5 está aqui menos H4 está aqui fecha parênteses enter menos 79,3 até agora o único errinho foi ali e o 8,1 igual a vazão o 8,1 aqui embaixo ele pega uma vazão 1 menos X porque a parte do líquido aqui a parte do vapor é X a fração mástica é X e aqui a fração é 1 menos X então 1 menos X é o 0,3 ali do estado 6 vezes o 1 menos 8 H1 menos H8 H1 está lá na ponta então vou pegar o H1 H1 está aqui menos H8 H8 está aqui também do outro lado H8 está aqui na célula AF fecha parênteses enter 145,1 então só falta programar ali o COP no caso o COP o que é igual o efeito frigorífico que é o 8,1 dividido por aquilo que a gente pagou que são os dois trabalhos que é o W12 nessa primeira compressão mais o W94 que é esse segundo valor aqui fecha parênteses enter deu um valor negativo obviamente não faz sentido aqui é só a convenção de sinais então eu vou por exemplo calcular isso daqui com um módulo o valor absoluto e está lá então agora vocês viram a montagem acho que eu posso até voltar ali para para a minha planilha original apenas eu vou explicar como eu gerei ali eu vou apagar esses números todos isso aqui vinha do meu gabarito e aí o que eu faço agora começo a variar essa essa pressão interna 0,2 por exemplo 0,25 ou faço assim quer ver igual a célula anterior mais 0,25 megapascal então aqui é só copiar as fórmulas se eu não se eu não errei nada ali e mesma coisa aqui agora eu vou tirar o zoom tirar um pouquinho de zoom puxo aqui embaixo opa aqui está vendo ficou errado porque eu não copiei isso daqui ele não tinha nada para usar de argumento então depois eu puxo isso aqui aqui ele acaba gerando um problema porque na verdade eu já estou acima da pressão da pressão minha de exploração aqui do 0,8 bom eu não vou me preocupar em corrigir isso aqui vou voltar para a planilha original só para mostrar que então fiz aqui a pressão variando de 0,2 começando em 0,2 e 0,0,1 e 0,0,1 estou subindo ali e com isso então aqui a gente calcula o COP para essas condições e é com isso que eu gero esse gráfico esse gráfico então é a pressão intermediária que eu estou variando e o COP resultante e aí a gente vê que o valor máximo ali é alguma coisa de 4,492 que é aqui correspondente a uma pressão de 0,38 com isso a gente concluiu que aquele 0,32 que foi proposto prospectivamente ele era bom mas não era exatamente o mais eficiente aqui no caso dessa máquina frigorífica vamos voltar agora para o PowerPoint e continuar porque eu até preciso acelerar um pouquinho o meu tempo aqui voltando agora para a apresentação para o PowerPoint vamos em frente aqui e mostrar alguns ciclos de refrigeração mais especializados mais dedicados a problemas específicos primeiramente um outro sistema aqui baseado em dois na verdade dois circuitos em série duas máquinas frigoríficas em série podendo ser inclusive fluidos diferentes então eu tenho por exemplo esse fluido aqui ou esse circuito frigorífico verde vou chamar de MH de HIGH e ele é executado entre duas temperaturas entre aquela nossa pressão máxima e uma pressão intermediária então por exemplo está o ciclo encaixado aqui e depois em um patamar mais baixo de temperatura a gente tem o fluido o fluido de trabalho a temperaturas mais baixas isso por exemplo para alcançar temperaturas ultra baixas ou não tão ultra assim mas muito baixas com uma eficiência razoável então vamos entender ali o processo e ver porque que isso realmente apresenta ganhos então no caso aqui eu tenho uma vazão do fluido de trabalho aqui em cima na MH e a vazão do fluido de trabalho MLOW aqui e esse calor quer dizer o calor rejeitado pelo circuito de baixo é absorvido pelo circuito de cima o circuito verde então o circuito verde está sendo executado aqui em cima em uma certa vazão MH vazão mástica e o azul o circuito mais baixo está sendo executado nesse outro patamar entre aquela nossa pressão mínima e a pressão intermediária correto? então o que acontece que favorece o ganho? e vamos considerar o seguinte vamos considerar que seja interessante fazer duas coisas primeiro como determinar a relação de vazões másticas para que o calor que esse que o circuito azul vai rejeitar seja exatamente igual ao calor que o verde vai absorver é necessário haver uma relação entre essas vazões máximas e aí nessa circunstância determinar o COP e comparar com os COPs que a gente vem calculando porque justamente eu estou mantendo padronizando aqui aquelas pressões altas e baixas no caso então o que eu tenho na verdade aqui está todos os meus estados determinados para a gente poder fazer as contas não vou entrar mas o que favorece isso como o lembra que eu mencionei para vocês que o efeito frigorífico é na verdade sempre esse trecho aqui o trecho de evaporação esse aqui que eu estou destacando para o verde e esse daqui que eu estou destacando para o azul e o problema é que quando a gente faz a descompressão isentálpica aqui na válvula de descompressão na válvula de expansão a gente tem um aumento da entropia é isentálpica mas não é isentrópica e esse aumento de entropia ele penaliza um pouco o efeito frigorífico então no caso o que a gente faz a gente faz esse circuito de verde aqui o de cima não expandir até uma pressão tão baixa por exemplo se eu necessitar de uma temperatura muito baixa aqui a gente expande até o intermediário de tal forma que o de baixo aqui o azul é que vai expandir ele vai começar a sua expansão mais à esquerda aqui portanto uma entropia menor e o fato que vai ter um certo ganho de entropia aqui perdão um ganho de efeito frigorífico que é o delta H nesse segmento por outro lado eu também tenho uma redução do trabalho se eu tivesse por exemplo executando eu vou fazer agora em amarelo de novo executando um ciclo padrão sem essas sofisticações eu estaria com o ciclo mais ou menos aqui assim onde eu estou desenhando em amarelo e vindo até a pressão máxima eu preciso ir até a pressão mínima porque eu preciso absorver calor eu preciso alcançar uma certa temperatura mínima aqui da mesma maneira eu preciso ir até a pressão máxima porque eu preciso alcançar essa temperatura para poder rejeitar o calor para o ambiente aqui e poder absorver o calor do ambiente refrigerado aqui embaixo pois bem lembra a área no gráfico TH TS é o que? o trabalho então eu tenho aqui essa região em rosa que é uma região onde eu não preciso executar trabalho porque eu não preciso subir tanto a temperatura se eu tivesse vindo de lá de baixo então isso aqui deve favorecer em termos de redução de trabalho é que não dá para dizer exatamente vai depender um pouco dessas razões de massa mas é uma indicação essa daqui é certeza que é um ganho de capacidade frigorífica mas eu preciso ver se isso não é um ganho às custas de uma perda esse um é maior ou menor do que o outro pois bem eu não vou entrar aqui no alpinismo no alpinismo termodinâmico isso aqui a gente já fez várias vezes mas aqui é bem simples porque todos os estados são relativamente fáceis de serem encontrados só uma observação esse estado 3 aqui eu pintei a bolinha de branco porque na verdade ele pertence aos dois círculos aqui tanto ao verde quanto ao azul então vamos às contas como é que eu determino a razão de vazões másicas nos dois circuitos de alta e de baixa eu determino igualando o calor o calor que um cedeu é o que o outro absorveu ali no circuito de baixa o calor que é trocado no regenerador é a vazão másica vezes o delta H aqui eu não estou respeitando aquela convenção de sinais porque ela não é importante e o calor absorvido no regenerador é a vazão másica vezes o seu delta H que eu sempre escrevi o maior menos o menor justamente não estou respeitando a convenção e aí fazendo uma relação dos dois porque esse calor é igual são o mesmo não há perdas eu tenho uma relação de delta H e eu vou chamar esse parâmetro de alfa fazendo as contas com os dados que estão no slide anterior a gente tem que a relação entre a vazão do circuito de baixa e a vazão do circuito de alta é 0,795 bom passo seguinte é determinar o COP para isso eu preciso determinar trabalhos e calores trocados trabalho na compressão 1,2 é o M delta H então está aqui a vazão vezes o respectivo delta H mesma coisa para a compressão 3,4 M delta H e o calor absorvido na aplicação é o único lugar onde eu tenho absorção de calor externo calor que vem da minha aplicação que precisa ser refrigerado então é só aqui embaixo então o efeito frigorífico é a vazão do circuito de baixo vezes o respectivo delta H o COP então o que é é o calor absorvido dividido pelo trabalho no caso o COP da máquina frigorífica estou supondo que seja uma máquina frigorífica então colocando ali as expressões que a gente tem e dividindo todo mundo aqui por MH eu vou ter alfa delta H esse 1 menos 8 é o do efeito frigorífico e no denominador alfa vezes o 2 menos 1 delta H 2,1 que é o trabalho 1,2 dessa compressão aqui mais o delta H 3,4 que é essa compressão 3,4 aqui fazendo as contas a gente tem alguma coisa aqui como 4,5 2,9 de COP que é bastante interessante esse número vai voltar depois a gente tinha calculado lá atrás não sei se vocês vão se lembrar o COP do ciclo padrão 3,9 nessas mesmas pressões e quando a gente otimizou obtivemos 4,49 fizemos aí toda aquela exploração no Excel ali pra otimizar foi 4,49 e agora a gente já obteve um ganho significativo aqui em termos de COP duas perguntas se colocam uma é uma pergunta mesmo o 0,32 que eu fiz pra poder comparar com os resultados que eu já tinha mas é justamente isso daqui é a pressão ideal então eu deixo isso como sugestão de exercício vocês podem eventualmente até modificar a planilha que nós construímos para incluir que agora são dois circuitos frigoríficos na verdade um em cima do outro e é justamente esse o ponto não é exatamente uma questão a segunda questão é exatamente um ponto na verdade esse sistema ele é mais complicado esse aqui eu vou voltar um slide ele tem que ter dois compressores não tem como porque são dois sistemas isolados esses dois sistemas isolados eles podem inclusive ser executados com fluidos diferentes então eu deixo como sugestão de exercício vocês construírem uma planilha para fazer essa otimização e mais interessante ainda vocês otimizarem o fluido que está sendo usado já que podem ser fluidos diferentes vocês podem usar fluidos diferentes justamente CO2 e o R134A ou qualquer coisa assim no nosso livro texto sem gel e bolos ele tem uma parte lá do capítulo sobre refrigeração que ele fala sobre fluidos frigoríficos e essa é uma arte de você fazer essa otimização eu não vou poder entrar muito nesse assunto aqui porque eu estou com foco mais no ciclo de potência mas é um assunto bastante interessante que eu acho que eu deixo uma porta de entrada aqui com esse com esse com essa sugestão e tem um terceiro pontozinho aqui que eu acho que eu passei reto nem me dei muito ao trabalho de explicar eu não sei se vocês estão percebendo o seguinte aqui nessa figura já está claro vou achurar aqui um trechinho que tem a ver com esse trecho aqui que é a saída do compressor em dois e a entrada ali no ponto três na verdade é o seguinte esse circuito aqui ele precisa de uma rejeição ele está rejeitando calor onde? aqui em cima mas também num trechinho pequeno que é aqui embaixo entre a saída do compressor do circuito de baixo e a entrada do regenerador isso por quê? porque ele sai aqui eu gosto do temperatura entropia porque justamente mostra que essa temperatura do dois é mais alta que três então se eu colocar ele em contato direto ele vai ceder calor ele não vai absorver então ele vai atrapalhar isso daqui de qualquer forma vai atrapalhar então o que a gente faz é o seguinte simplesmente aletar o tubo para permitir que esse calor seja rejeitado já na própria tubulação que vai para o regenerador então no caso é pouco o ΔH correspondente aqui é pouco então um simples aletamento já permite agora é possível calcular como se estivesse entrando em dois mas vocês podem até fazer como fica como sugestão mas vocês vão ver que a diferença é muito pequena um simples aletamento aqui favorece essa hipótese de que está entrando aqui no estado de vapor saturado o 3 azul é igual ao 3 verde aqui o 3 verde é mesmo mas o azul não necessariamente então a gente garante isso com aletamento da tubulação vamos em frente agora quero falar de algumas aplicações não convencionais ou curiosidades pode-se dizer uma delas é a chamada refrigeração solar isso é um assunto bastante interessante lá no nosso livro texto é o capítulo sobre refrigeração por absorção isso foi muito importante na verdade é menos importante agora com a vulgarização dos painéis solares fotovoltaicos então hoje na verdade principalmente para pequenas aplicações como essa mostrada aqui é muito mais fácil você colocar um gerador fotovoltaico e simplesmente acionar o inversor de frequência e acionar a sua máquina frigorífica o seu freezer aqui porém didaticamente é muito interessante isso que eu vou falar que é a refrigeração por absorção então vamos entender esse slide qual que é a lógica aqui o que nós precisamos na máquina frigorífica de um sistema mecânico que comprima um gás de baixa pressão e o entregue a alta pressão aqui nesse ponto a gente tem gás vapor saturado teoricamente e aqui em cima a gente tem gás também então vapor superaquecido então é simplesmente um processo de compressão de um gás inclusive não envolve mudança de fase seria possível fazer isso de uma maneira digamos mais complicada como está mostrado aqui mas aproveitando fontes e sorvedores de calor então principalmente a ideia seria como aproveitar uma fonte de calor uma fonte e um absorvedor de calor portanto uma fonte alta temperatura e uma temperatura baixa e gerar uma máquina térmica criar uma espécie de máquina térmica aqui e usar o trabalho produzido por essa máquina e acionar o compressor isso seria o que a gente faria de uma maneira equivalente nós não vamos fazer isso o que eu estou dizendo aqui é o seguinte que é possível substituir esse sistema eletromecânico esse do fotovoltaico ou esse esse outro aqui no fundo é um gerador é como colocar uma termoelétrica um motorzinho de stirling lembra do nosso motorzinho de stirling aqui a gente usava por exemplo o sol incidindo aqui e um gerador sendo acionado pelo volante então é possível fazer isso mas muito complicado então eu quero mostrar para vocês que é possível substituir isso por um sistema químico por absorção e é muito interessante porque justamente a gente começa a falar de química que é um dos nossos tópicos mais adiante aí um dos tópicos mais avançados para fazer isso na verdade a gente tem que substituir o o compressor mecânico que demanda trabalho que demanda exergia por alguma coisa que faça isso que pegue o vapor a baixa pressão e o entregue a alta pressão e nós vamos usar um fenômeno para isso que é esse fenômeno da criação do vácuo pela evaporação e ou condensação de um fluido eu vou mostrar um vídeo para vocês eu já mencionei isso que é aquele experimento de fazer implodir a latinha então eu vou até vou dar uma acelerada aqui você pega uma latinha põe um pouquinho de água depois vamos lá leva essa água essa latinha ao fogo esquenta deixa ferver um pouco para o vapor eliminar o ar atmosférico que tem dentro da latinha e depois você como a gente diz aqui em São Carlos emborca essa latinha num recipiente frio que no caso aqui água com gelo vejam o que acontece e cuidado que a latinha vai estar quente então a latinha implode imediatamente repara que ele pegou com a luva isso aqui eu brinco eu digo faça em casa isso é bastante interessante só toma cuidado use uma luva ele vai mostrar em câmera lenta agora então você tem justamente a formação daquele vá que faz implodir a latinha é interessante mostrar que isso é um fenômeno que ocorre tanto em pequena escala quanto em larga escala e é muito comum em vagões tanque aqui por exemplo é artificial tem uma mangueira que eles estão fazendo o vácuo nesse tanque mas simula essa situação que eu quero mostrar aqui para vocês e eu já mostro o vídeo o que está acontecendo imagina que dentro ali do seu do seu tanque você tem uma mistura de gases então o gás azul e o gás alaranjado aqui e está lá o nosso diabinho de Maxwell e ele de alguma maneira ele consegue sequestrar as moléculas azuis por condensação por exemplo isso aqui pode ser CO2 e água presentes em gás de combustão e aí se eu resfriar esse sistema que pode ser por exemplo o resfriamento para o ambiente externo aqui no caso desse vagão digamos que ele tivesse gasolina gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos e portanto vários vários tipos de moléculas e se ele perder calor para a atmosfera esfriou de noite os mais facilmente condensáveis vão condensar como se fosse o nosso diabinho mandando todas as moléculas azuis assentarem ficarem quietinhas lá no fundo o que acontece com a pressão a pressão cai por que a pressão cai porque a pressão na verdade ela é o resultado dos choques de todas essas partículas com as paredes do recipiente inclusive com o diafragma do sensor de pressão que não está mostrado aqui então se tem menos moléculas para se chocar com as paredes mesmo que elas tenham a mesma temperatura se tem menos choques tem menos pressão a pressão total na verdade é igual a soma das pressões parciais isso daqui depois a gente vai ver por exemplo em mistura de gás esse problema inclusive a gente vai ver em mais detalhe na aula sobre misturas mas deixa eu soltar o vídeo aqui para mostrar para vocês o quão poderoso pode ser esse efeito que é a pressão da atmosférica agindo sobre uma área grande o tanque aqui realmente implode de forma impressionante isso acontece é muito comum acontecer se você deixar aqui os vapores de combustível e não tomar o cuidado de abrir todos os respiros pode acontecer esse fenômeno de condensação e o negócio achata como se fosse uma panqueca mesmo então é um fenômeno bastante intenso e poderoso inclusive principalmente aqui é a pressão sobre essa área que é bastante grande mas então vamos ver como é que isso pode ser feito no caso da absorção aqui no caso do refrigerador de absorção eu não vou entrar nos cálculos porque ele envolveria misturas binárias ou ternárias esse que eu estou mostrando é uma mistura de amônia com água mas existem outros que é amônia água e hidrogênio por exemplo que eu vou mostrar até uma foto no slide seguinte mas envolve misturas então eu preciso desenvolver a termodinâmica disso antes mas o princípio é relativamente fácil de entender então vamos lá eu tenho amônia amônia vai ser o meu fluido de trabalho no fluido frigorífico no circuito frigorífico e tudo que eu tenho aqui à direita dessas amônias aqui na verdade é aquele meu sistema para pegar vapor de amônia a baixa pressão e entregar vapor de amônia a alta pressão isso pode ser feito por absorção então eu tenho aqui um reservatório contendo água esse azul aqui é água o verde é amônia e o azul é água então esse reservatório ele contém água no caso aqui é baixa pressão e essa água essa amônia na verdade ela se dissolve facilmente na água então ela vai absorver amônia e vai é aquele exato fenômeno vou voltar um slide é como esse fenômeno aqui de ir sequestrando as moléculas azuis então a água aqui vai fazer esse sequestro a água é o nosso diabinho de Marx eu devia ter desenhado ele aqui do lado então sequestrando a amônia gasosa e diluindo no líquido o que vai acontecer vai baixar a pressão aqui então essa perna aqui entre essa válvula de expansão e a outra válvula de expansão lá a gente tem a baixa pressão um detalhe importante esse processo exotérmico de solução da amônia na água é exotérmico então você precisa resfriar isso daqui caso contrário a solubilidade vai diminuindo é exatamente como misturar água com etanol pega água e álcool mistura você vai ver que ela libera um pouco de calor pois bem então depois eu passo o seguinte é pegar essa solução rica em amônia e bombear quando eu falo bomba é bomba mesmo é bombear líquido essa bomba pelo fato de ela estar bombeando líquido ela gasta muito pouco trabalho trabalho o que é? força vezes deslocamento a força você tem que é a força necessária para elevar a pressão para a parte de pressão alta mas o deslocamento que seria a compressibilidade é muito pequena porque você está fazendo força num líquido e justamente então o deslocamento é pequeno o trabalho é pequeno então a gente vai usar uma bomba de líquido é um pleonasmo mas aí só para estressar esse fato usar uma bomba de líquido para elevar a pressão eu vou mostrar para vocês que no sistema ternário nem essa bomba é necessária então eu vou deixá-la aqui porque do jeito que ela está ela já gasta muito pouca energia de qualquer forma então ela eleva a pressão e a gente envia isso para um gerador de NH3 o NH3 está dissolvido aqui na água aqui no gerador ele vai receber calor vai ser aquecido para liberar justamente o NH3 ele vai fazer o seguinte ele vai então ser pré-aquecido no regenerador depois entra no gerador o gerador recebe energia térmica de uma fonte qualquer pode ser solar ou pode ser uma chama qualquer fonte de calor a baixa temperatura não precisa ser temperatura muito alta isso é muito importante e com isso ele consegue aquecer essa solução a solubilidade diminui ela emite amônia emite amônia 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 é alta pressão e aí eu tenho amônia alta pressão para ir trocar calor no condensador algumas variações nessa nessa configuração uma delas eu já mencionei é colocar aqui um termocifão na verdade para fazer esse bombeamento aqui uma outra é colocar um retificador que é um sistema para absorver um pouco da amônia porque essa amônia quando evapora ela carrega um pouco da água se você quiser ter um sistema mais puro ainda você dá uma ligeira resfriada aqui então recupera um pouco da água e a amônia chega aqui praticamente pura então esse é o sistema só faltou completar aqui então essa amônia aqui que saiu da água gerou água pobre em amônia ou pelo menos quase pura em H2O principalmente se a gente tiver o retificador ali então essa água que está quente e a alta pressão ela vem aqui no regenerador ela cede calor para pré-aquecer a solução rica que está entrando ela cede já um pouco de calor aqui depois expande numa válvula para poder entrar aqui no ambiente a baixa pressão correto? então esse daqui é mais ou menos o sistema existem várias variações disso e vamos ver deixar registrado aqui todos os passos passo 1 a amônia vinda do evaporador é absorvida pela água no absorvedor isso é um processo esotérico 2 a solução de água e amônia líquida é bombeada para o gerador por isso que eu coloquei lá que o trabalho é quase zero ou muito pequeno porque o DV é muito pequeno a solução passo 3 de NH3 H2O é aquecida por uma fonte externa de calor para evaporar a amônia 4 um retificador opcional recondensa a parte do vapor para aumentar a pureza da amônia NH3 passo 5 a alta pressão e temperatura segue para o condensador da máquina frigorífica e 6 a água contendo um pouco de NH3 retorna ao absorvedor passando por um trocador regenerativo sendo despressurizado na válvula então esse é o sistema e repara que só usando processos químicos a gente consegue aquele efeito de comprimir vapor de amônia a baixa pressão para vapor de amônia a alta pressão utilizando aquele fenômeno da absorção no caso do sequestro e com isso a diminuição da pressão aqui a latinha nossa analogia com a latinha estaria aqui e aqui justamente o processo inverso fazendo a pressão aumentar bom como eu disse para vocês existem sistemas que não precisam nem dessa bomba basta usar um termocifão na verdade mas são sistemas mais complexos que envolvem misturas ternárias eu não vou entrar porque justamente eu preciso da aula de termodinâmica de termodinâmica das misturas eu preciso na verdade quero mostrar para vocês como é que é mecanicamente porque antigamente tinha muitas geladeiras geladeira a gás o pessoal falava você reconhece que é um sistema ternário porque no lugar da bomba aqui você tem um termocifão que é essa coluna vertical aqui essa geladeira é bastante interessante do ponto de vista de que ela não faz barulho então isso aqui é muito interessante para você usar num quarto normalmente esses frigobares de quartos de hotéis são de absorção mesmo que com uma bombinha dessa para não ter que ter uma chaminé por causa desse gás aqui mas ele é muito pouco ruidoso que é só o escoamento aqui que está produzindo esse efeito uma outra observação que eu queria mencionar é que esse sistema ele é muito pouco eficiente na verdade o COP dele é muito baixo ele tem uma vantagem que ele usa fontes de calor e sovedores de calor de temperaturas não extremas então ele é bastante interessante bastante interessante e hoje na verdade com os fotovoltaicos eu mostrei que isso para refrigeração de pequena escala isso praticamente descarta não sei pela questão do ruído pode ser interessante e ainda tem no mercado mas assim pelo fato de ter um COP pequeno porém usa uma fonte cujo custo dessa energia aqui é zero então ele ainda é aplicado sistemas por absorção ainda são aplicados em grandes instalações industriais em que você pode gastar CAPEX para ter tudo isso daqui uma vez que você não tem custo não tem o OPEX do custo do seu combustível aqui é sol não é eletricidade que você paga a conta todo mês bom então encerrando aqui voltando para o primeiro slide lembra que eu falei que eu ia voltar nesse último slide eu queria mostrar para vocês o impacto que foi o advento das tecnologias de refrigeração de produção eu comecei falando a gente dominou o fogo no sentido fazer o fogo conservar o fogo e transportar o fogo mesma coisa para o gelo a gente aprendeu a fazer gelo não precisou mais colher o gelo depois conservar o gelo e transportar o gelo o gelo é um armazenamento de frio na verdade o gelo pode ser o armazenador de frio mas a amônia a baixa pressão também a amônia líquida a baixa pressão também então isso daqui eu mencionei para vocês lá no início o impacto no setor de alimentos mas ele teve um outro impacto muito grande que esse sim eu considero revolucionário disruptivo no mínimo que é o impacto de integrar meios de produção então eu vou dar um zoom ali no vagão antigo de trem só para mostrar para vocês vagões que se faziam antigamente em que você colocava gelo mesmo armazenava e ele mantinha todo esse ambiente refrigerado e com isso você podia transportar alimentos por exemplo isso daqui por exemplo integrou dois mercados o mercado de produção de carne nos Estados Unidos isso aqui é uma história daquele livro lá do slide anterior então ali no Texas o pessoal produzia muita carne e essa carne era consumida em Nova York por exemplo como fazer essa carne chegar de maneira adequada até Nova York então o advento desses vagões refrigerados mas no caso aqui com gelo permitiu isso então isso catapultou integrou baratiou a carne para o novo ayorquino e permitiu dar vazão à produção do Texan porém aqui ainda usava gelo que eles iam colher nas montanhas imagina achar uma montanha com gelo no Texas no meio do verão é um negócio meio difícil mas aí vocês sabem as máquinas frigoríficas e mais recentemente com o sistema de containers isso aqui são containers refrigerados a história do container também é revolucionária em si no sentido de alterar muito disruptivamente o mercado de transportes serviços de transportes só o container o container refrigerado então mais ainda imagina você enche o navio cheio desses containers refrigerados eles chegam no porto e já descarregam já engatam num trem e vão cruzar o país no trem transportando produtos perecíveis então por exemplo dá para produzir manga em Israel e levar essa manga lá para a Sibéria por exemplo através de trens desse tipo então assim a possibilidade de você colocar produtos perecíveis não só alimentares mas que precisam de refrigeração aumentou muito com o avanço dessas tecnologias mas não só na parte de alimentos mas também a parte de energia esse aqui embaixo é um navio um navio tanque mas de gás natural liquefeito então é liquefeito para liquefazer você precisa refrigerar o gás nós vamos ver isso também na aula sobre separação na termodinâmica dos separadores no caso aqui eu estou falando de separação criogênica esses navios eles são muito interessantes porque resolvem o grande problema do gás natural o grande problema do gás natural é ser um gás quando você vai transportar ele tem um volume muito grande um peso muito pequeno então isso é totalmente antieconômico então o fato de liquefazer e já colocar num navio permite que você produza o gás e o entregue em qualquer parte do mundo com uma vantagem inclusive que você tem o frio armazenado aqui na forma de líquido um líquido criogênico que você pode aproveitar na sua aplicação eu vou comentar com vocês não nessa aula numa outra aula do campo norte o campo norte é um campo de gás natural que fica ali entre o Qatar e o Irã e ali então tem uma quantidade muito grande de gás o Qatar já está explorando ele tem construído plataformas que extraem esse gás do subsolo e já liquefazam uma plataforma de extração e liquefação e já carrega o navio e o navio já vai para o destino nem passa no Qatar só passa ali para comprar umas bolachas uns negócios para a viagem bom então ok pessoal é isso espero que vocês tenham aproveitado e a gente se vê na próxima aula até mais tchau tchau